Fala isso galera, estou fazendo mais um vídeo do Block Strike Então já deixa o like O canal está falando lá né Porque eu estou aqui tão apressado Vamos passar aquela parte assim A parte 8 Olha, se liga gente Olha a cara Cala na pontinha Olha Que isso Olha isso Olha lá gente Já estou mexendo Olha o que Ah não, cara Eu estava no Aqui é muito Isso daqui é chatinho Que isso Não, não, não O cara passou Eu estou no 7 Agora eu vou passar para o 8 Não, 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 não Agora essa parte aí é muito chata gente Obrigada por falar É muito chata essa parte Porque ela é mexe Tá Ai não, 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 não Não quero saber Que, 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 que Que eu sou Eu sou pro Mas eu não consigo Passar essa parte Falei aí! Pô! Carambite! Carambite! Pô! Quarto mil quatrocentos e quarenta quatro! Eu quero achar esse quarto! Ah, esse quarto tá lá no Japão! Vamo ver aqui no Bunny Up. Bunny, sei lá! É, Bunny Up. Sei lá! Por aí! O cara! É um bicho! E ele tá ali, ó! Do meu lado! O capeta! O capeta! Do meu lado! Ai! O capeta é do meu lado! eu tô sentindo que eu vou tomar na jabiraca quer ver? daqui a pouquinho eu vou tomar na jabiraca não, eu nunca apertava o meu lado não, eu tomei na jabiraca eu tomei na jabiraca vamos lá gente tô quase terminando que 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 caraca velho agora ativando o modo pro o cara mas tá bugado é claro o negócio tá bugado olha o negócio tá bugado por isso que não consigo pô tá tudo escorregando o celular tá molhado eu acho que nem tá molhado tá suado o celular por isso que fica mexendo sozinho ai já não velho já não não, 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 não cara que porra é merda 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 é eu não acredito no que eu tô vendo eu não acredito Não, não, não acredito Não acredito No que eu tô vendo, não acredito Não, não acredito Eu não acredito Tô inacreditável Na verdade Não, velho Caraca Quando você tá naquela parte vai Fazer um negocinho Cadê o Pró aqui? Cadê o Pró? Cadê o Pró? O Pró tá aqui Cadê o Pró? O Pró tá aqui Aqui, cara, aqui, ó Aqui é o Pró Sou eu, cara Sou eu que sou o Pró O Pró é 94 O quê? Pegar uma coca aqui na minha geladeira Não, eu tô indigno Eu sempre Tudo 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 Quando eu entro Eu completo Mais de 194 Aqui, ó Tá assim Tá vermelho Tipo Fica assim Eu perco 32 vezes Ou 40 Ou 26 E eu ganho 112 vezes Ou 109 Ou 104 Ou 0 Porque Zero é quando o seu lado tá suado Aí eu Não conseguia Isso é o outro Acho que nada Então vamos abrir uma caixa aqui Porque eu quero ganhar ouro Nesse caralho Nesse caralho What the fuck Porra essa Eu vou ficar vendo a mão Que eu ganho ouro Eu quero ganhar ouro Não, caralho Não, não, não Quero ganhar Caralho Quero ganhar ouro Quero ganhar carambite 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 Aí eu tenho que ficar Vendo anúncio Pra eu conseguir Carambite E gente Comenta aí Qual o vídeo Que vocês querem De É Se é de Block Strike Mais um vídeo De Block Strike Ou se o pessoal Fosse o grupo 2 Ou se é de Ou pode ser de Roblox Também Roblox Ou Block Strike Ou especial Fosse o grupo 2 É aí gente Comenta aí Esse foi o vídeo É E falou Tchau Não se esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL